oi, passou foi tudo oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi 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 primeiro cara eu não sei se deu para filmar mas minha primeira codorna do vetor de baixo e tá cheia aqui é minha primeira meu irmão e agora dá mais uma volta é show de bola é um é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.